Mariquinhas 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 As janelas tão agarridas que ficavam Com coordenadas descida às pintinhas Perderam de toda a graça Porque é hoje uma vidraça Com cercadura do ato às voltinhas E lá pra dentro quem passa hoje é feira Os punhos entregaram as horárias E umas coisinhas, pois chega esta desgraça Perderam de toda a graça Da casa de Mariquinhas Para terem feito da casa o que fizeram Melhor para que a mandassem para as alminhas Pois cerca das apinhos O que foi viver de amor A ideia que não cabe o caras minhas Recordei-te hoje de calor E deixei saudade do rosto Que eu vou procurar esquecer numas cinzinhas Pois dar do ver a dor é o melhor Já dizia Mariquinhas Pois dar do ver a dor é o melhor Já dizia Mariquinhas Já dizia Mariquinhas Tchau 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 Tchau